Dia 7, a Globo apresenta a nova minissérie brasileira, Som e Fúria. Loucura, luxúria, tudo isso tem no Som e Fúria. Pronto? Na direção do espetáculo, Felipe Camargo. O resto, como dizem, é silêncio. Mas tem uns diálogos aí no meio. É enche a som de vingança. No palco, Daniel de Oliveira, Maria Flor, Paulo Bete, Débora Falabella, Daniel Dantas, Andréia Beltrão. Eu tô completamente apavorada. Tá todo mundo apavorado, completamente apavorado. Na organização dessa divertida confusão, Dan Stubach, Rodrigo Santoro, Regina Cazé. Deixa eu te deixar louco. E pra enlouquecer todo mundo, entra em cena Pedro Paulo Rangel. Eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Eu não te convidei. Você vai rir e se emocionar com esse elenco que é um show. Dia 7, estreia, Som e Fúria. Dura, luxúria, tudo isso tem no som e Fúria. Ei!